oi amores gente só compartilhando aqui nós vamos comer agora jantar a mãe fez aqui um macarrão de massa caseira né que comprou né gente e então com ervilha né molho de tomate a mãe tá fritando ali mais peito de frango né então vamos comer daqui a pouco e claro coca-cola né não podia faltar